Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar de um assunto muito polêmico onde a defesa de um estuprador utilizou uma calcinha fio dental aí como desculpa para inocentar este estuprador ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este assunto, então bora comigo que eu vou mostrar e eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o método respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida este foi um caso muito polêmico que chamou a atenção de muita gente, aconteceu na Irlanda onde a defesa de um estuprador utilizou a calcinha fio dental da vítima como desculpa aí para inocentá-lo existe uma cultura já que sempre tende aí a culpabilizar a vítima, né então a pessoa foi estuprada porque estava usando uma calcinha fio dental foi estuprada porque estava andando à noite na rua foi estuprada porque estava bêbada e nunca foi estuprada porque o sujeito ali é um sujeito mal caráter um sujeito sem nenhuma noção que pelo fato da vítima simplesmente estar usando calcinha fio dental que não tem nada a ver, a mulher ela tem o direito de utilizar o que ela quiser aí a pessoa vai lá e acha que tem acesso ao corpo do outro porque ela está usando aí uma calcinha fio dental então é uma questão que a gente tem que repensar e refletir inclusive tem uma exposição aí de roupas de mulheres no momento quando elas foram estupradas e por incrível que pareça tem pijama, tem peças super normais e mesmo assim essas mulheres foram estupradas então não tem nada a ver uma coisa com a outra na realidade a mulher ela tem o direito aí de colocar a roupa que ela quiser e ninguém tem o direito de acessar o corpo dela por causa da roupa que ela está vestindo tá, então essa ideia inclusive eu achei um absurdo porque veio de uma juíza né essa decisão aí de inocentar esse estuprador porque a vítima estava usando calcinha fio dental isso trouxe uma comoção geral né até porque nem deveria estar a calcinha que ela estava utilizando na hora ali desse crime isso não deveria estar em pauta ali em questão esse homem ele nunca deveria ter sido inocentado ele cometeu um crime o que aconteceu ali foi que a culpa recaiu toda na vítima olha, você foi estuprada porque você estava usando uma calcinha fio dental não tem nada a ver e voltando a questão muitas pessoas falam ah, foi estuprada porque estava andando a noite sozinha na rua olha, às vezes a pessoa está voltando da faculdade, voltando do trabalho ela não tem o direito de andar, de ir e vir sozinha quer dizer, são argumentos totalmente absurdos né que colocam toda aí a culpa na vítima agora a gente vai ter que ficar enclausurada não pode andar mais à noite né só pode usar a calcinha de vovó quer dizer, nada a ver uma coisa com a outra né a pessoa estuprou, não foi por causa da calcinha que estava utilizando não foi por causa da roupa que você estava utilizando não foi, ela estuprou porque é uma pessoa sem caráter é uma pessoa má, é um criminoso essa que é a verdade né, você pode utilizar a calcinha que você quiser a roupa que você quiser isso, de novo, não dá o direito de ninguém te tocar a não ser que você queira e eu acho que essa mensagem a gente precisa deixar bem claro mas tem muitas crianças também que sofrem abusos e aí? a criança estava usando uma calcinha diferente um vestidinho curto sabe, nada a ver, nada a ver isso me deixa tão triste sabe, tão... as mulheres muitas vezes que estão precisando de mais ajuda um momento, sabe, de desamparo e a justiça vai lá e ferra mais com a vida da pessoa, sabe era o momento desse cara pagar por aquilo que ele fez e não terem passado o pano com a justificativa da calcinha fio dental a vítima nunca é culpada ela é vítima dessa situação então, que a gente continue discutindo continue aí fomentando esse assunto de suma importância você homem, respeite o corpo das mulheres, né eu acho que não justifica se ela tá assim ou se ela tá assado tem que ser respeitado um não é um não, né se você tentou chegar na pessoa ela não quis sabe, tem outras mulheres, né nada tem que ser forçado tudo tem que ser de uma forma natural de uma forma orgânica sempre respeitando porque, sabe, não tem nem justificativa, gente eu não sei nem mais o que falar porque foi tão surreal quando eu li isso que eu falei, não, eu preciso muito falar sobre esse assunto porque já falei outras vezes aqui sobre esse assunto mas sempre é bom relembrar, né porque respeito em primeiro lugar e se aconteceu isso com você você não é culpada, sabe não fique pensando ah, se eu tivesse feito isso tem um caso de estupro que uma menina tava indo pra igreja, cara era sete anos da manhã foi aqui em São Paulo ela tava indo pra igreja tava com roupa normal o cara entrou chegou nela com revólver tipo, ele tava com o carro assim perto e puxou ela pra dentro do carro estuprou a menina quer dizer, qual a justificativa disso a menina tava com roupa normal indo pra igreja e foi estuprada e aí, qual a justificativa que dá pra isso quer dizer, não tem cabimento falar que é por causa da roupa não tem cabimento não entra na minha cabeça isso não entra a pessoa estuprou porque ele é um canalha porque não presta porque é uma pessoa até maligna, sabe porque o estupro é um crime hediondo, cara você violar o corpo de outra pessoa isso não não entra não entra na minha cabeça e essa decisão veio contra toda a luta das mulheres nos últimos anos, sabe as mulheres estão lutando pra terem respeito, cara é tudo o que elas querem, sabe o direito de andar do jeito que quiserem de ir e vir então, gente né por favor e você aí de casa o que você acha sobre isso? me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei pra vir aqui embaixo isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se apenas um clique você de estar inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão mais um beijão bem grande nesse seu coração de gajo e na paz e até a próxima tchau